Quando será nula a sentença arbitral? Esse é o bate-papo de hoje. Seja bem-vinda e bem-vindo. Tudo bem com você? Quem fala aqui é o professor Gleib. Fala em nome da Jusexpert, jusexpert.com e venha para o melhor curso do Brasil. Tem muita informação. E uma das questões que mais recebemos, isso aí é a rodo. Quais são as hipóteses de nulidade de uma sentença arbitral? Está expresso no artigo 32 da Lei nº 9.307, de 96, a Lei da Arbitragem. E quais são as hipóteses? Primeiro, quando nula a convenção da arbitragem. Ou seja, foi feita sobre coação, sem explicação ou sem assinatura. Ou, quem não podia ser árbitro? Você sabe que o árbitro segue os meus requisitos da suspeição e do impedimento do CPC. Aqui também você não pode ter vínculo com as partes. Outra hipótese, se não respeitados os requisitos do artigo 26, que já foi tema trabalhado com todos aqui. Tá bom? Os requisitos da sentença. O que mais? O árbitro, ele não pode também dar uma decisão que vá fora dos limites da convenção da arbitragem. Não pode estender o seu limite. Também é um tema interessante. Também será nula a sentença, se houver aqueles crimes típicos de funcionário público. Prevaricação, concussão, corrupção passiva. Também deverá ingressar como ação e, consequentemente, pedir anulidade. Também cabe, tá bom, gente? Anulidade da sentença, se ela for fora do prazo. E, por fim, e não menos importante, se não respeitar os princípios do artigo 21 da Lei nº 9.307, de 96. Ou seja, meus caros amigos, se estivermos diante de uma situação em que a parte não respeitou os elementos ou os requisitos aqui descritos, essa decisão tem que ser nula. E quem pode nular? Poder Judiciário. Quer saber mais, pessoal? jusexpert.com e venha para o melhor curso do Brasil. Até a próxima!